Cara, a quantidade de gente que me mandava mensagem falando Rafa, para de gesticular, é agressivo. Rafa, para de falar palavrão, é muito feio. E é curioso, assim, várias... E assim, eu não tô tirando o mérito, eu acho que cada um tem que decidir por si quem é você e o que faz sentido pra si, mas eu queria abrir o olho das pessoas que no final do dia, cara, o que é politicamente correto muda. E isso é um negócio muito interessante. Num ano, o que é politicamente correto é uma coisa. No próximo, o que é politicamente correto muda de novo. Daqui a cinco anos, o que é politicamente correto vai ser totalmente diferente do caralho que é hoje. E há sete anos atrás, assim, é muito interessante observar que, por exemplo, você tirar uma selfie não era politicamente correto. Se alguém olhasse um ser humano tirando uma selfie na rua em 2013, no meio do shopping, você olhava pra esse cara e falava assim, Putz, que pessoa narcisista. Que ego-tripe, que cara ególatra. Que pessoa... Cara, assim, eu não quero nem estar perto disso aí. Tirou uma foto no banheiro. Cinco anos depois, cara, eu desafio as 500 pessoas que estão na live aqui com a gente quem é que nunca fez uma porra dessa. E aí, assim, é o politicamente correto que muda. Então, se você tá o tempo inteiro moldando os seus comportamentos pro que o mundo espera, pro que as pessoas exigem, ou pra o que é politicamente correto naquela semana, cara, você vai viver uma vida medíocre. E as decisões do Ivan e as decisões que eu tomo na minha vida, e aí eu acho que é interessante trazer pra vocês, cara, estão muito moldadas pelo que a gente quer fazer com a nossa vida, pelo que a gente acredita que seja certo. E no final do dia, lá na frente, se daqui a cinco anos, o mundo veio pra onde eu tô e o politicamente correto se tornou o que eu faço, maravilha. Se demorar 15, maravilha. Se nunca chegar, eu fui verdadeiro comigo. E todo mundo que começa a produzir conteúdo passa por uma jornada dessa. E eu acho que é uma aspas muito interessante da gente fazer aqui, porque eu sei o quanto isso ajuda alguém que tá começando. Tchau, tchau.